Em 24 de março de 1844 na cidade do Crato, no Ceará, nasce Cícero Romão Batista, filho de Joaquim Batista e Joaquina Romana. Cícero cresceu alimentando o desejo de servir a Deus e, quando criança, brincava de ser padre e fazer altares. Aos 12 anos, sua paixão pela religião o levou a ler o livro Filoteia, escrito por São Francisco de Sales, e a fazer um voto de castidade que ele levou a sério durante toda a sua vida. Em 1860, aos 16 anos, Cícero foi estudar em Cajazeiras, na Paraíba, mas se viu obrigado a interromper os estudos após a morte do pai, em 1862, para ajudar sua mãe e duas irmãs solteiras em meio a dificuldades financeiras. Em 1865, aos 21 anos, entrou para o seminário em Fortaleza, graças à ajuda do seu padrinho, e foi ordenado padre em 30 de novembro de 1870. Voltou a Crato para celebrar sua primeira missa e durante um período lecionou latim em um colégio local. Pouco tempo depois, a igreja o escolheu para pastorear a região, que na época era conhecida como tabuleiro. E assim foi convidado para uma celebração de Natal em 1871, onde conheceu o povoado de Juazeiro e se encantou com o local. Um dia, padre Cícero vivenciou uma experiência mística em que teve um sonho da última ceia de Jesus com os doze apóstolos. Nesse sonho, uma multidão de famintos e carentes se aproximou, e Jesus pediu que ele cuidasse daquele povo. Padre Cícero viu isso como um sinal de Deus para residir em Juazeiro e cuidar do povo sofrido daquela região. Então no dia 11 de abril de 1872, ele voltou para ficar, acompanhado de sua família. Assim, ele começou a evangelizar e moralizar os costumes da região, proibindo a bebedeira, a prostituição e outros comportamentos que eram mal vistos na época. Rapidamente, ele ganhou a simpatia do povo, tornando-se uma grande liderança na comunidade. As pessoas se adequaram ao pastoreio de padre Cícero, e os anos passaram com muita tranquilidade. Em um período de grande seca, padre Cícero fez uma promessa ao sagrado coração de Jesus de que, se a seca acabasse, ele construiria uma grande igreja em honra a Jesus. Quando a seca acabou e a fartura chegou, as pessoas viram isso como mais um sinal de Deus na vida do padre, que era elogiado pelo bispo e admirado pelos irmãos de sacerdócio por seu comportamento coerente com seu ministério. Em uma sexta-feira de vigília na Quarela, um acontecimento transformou para sempre a história do padre Cícero. Ao amanhecer, após a vigília, ele distribuía a comunhão às pessoas presentes. Ao dar a comunhão à Beata Maria de Araújo, ela entrou em êxtase, perdendo o contato com o mundo físico. O padre não percebeu e continuou a distribuir a comunhão a outras pessoas. Foi somente quando alguém próximo à Maria Araújo notou que ela estava fora do normal que o padre se aproximou dela. Ao abrirem a boca da Beata, viram que estava na sua língua a hóstia ensanguentada. A notícia se espalhou rapidamente, um milagre acabara de acontecer. A hóstia se transformou em sangue na boca de Maria Araújo. Padre Cícero, muito prudente, não deu atenção a comentários e preferiu se calar, pois sabia que para ser considerado um milagre, precisava do reconhecimento da igreja. Entretanto, o fenômeno se repetiu em cada missa. A cada vez, a hóstia se transformava em sangue na boca daquela mulher. Ao ser informado dos fatos, o padre Monteiro, reitor do Seminário do Crato na época, fez uma romaria que reuniu cerca de 3 mil pessoas na igreja de Nossa Senhora das Dores, onde presidiu a celebração. Durante a homilia, fazendo um sermão bem exaltado, ele pegou um dos panos que o padre Cícero usava para limpar a boca de Maria Araújo e para guardar as hóstias manchadas de sangue. Ele mostrou aquele pano ao povo e começou a dizer que era o sangue de Jesus Cristo. Mesmo contrariado, pois há muito tempo já se preparava para levar os relatos aos seus superiores, padre Cícero ficou calado, pois sabia que aquele não era o momento adequado. Entretanto, a imprensa se encarregou de noticiar o fato, e o bispo, descontente, acabou sabendo por meio de um jornal. A partir daí, começou o calvário de padre Cícero. O bispo, Dom Joaquim, claro, não acreditou no fato, mas acabou criando uma comissão para estudá-lo. Ele escolheu dois sacerdotes, padre Antônio e padre Clicério, de vida irrepreensível, estudados, com boa formação teológica, e os enviou para Juazeiro, a fim de averiguar o que estava acontecendo. Os padres fizeram primeiro um retiro espiritual, pedindo a iluminação do Espírito Santo, antes de ir ao local. Padre Cícero teve o cuidado de convidar também médicos e outras pessoas da região para testemunhar o fato e lavraram uma ata. Então, esses padres, o médico e tantas outras pessoas presenciaram várias e várias vezes Maria de Araújo comungando. Primeiramente, os padres examinavam cuidadosamente a boca da Beata, pedindo que ela gargarejasse e cuspisse a água, verificando se havia algum resquício de sangue. Em seguida, examinavam a boca dela para verificar se havia alguma ferida, mas não encontravam nenhuma. Logo depois de receber a comunhão, a hóstia ensanguentada aparecia em sua boca, o que deixava os padres perplexos. Eles fizeram uma investigação minuciosa e levaram sua conclusão ao bispo, mas o bispo não aceitou o resultado. Historiadores relatam que a sexismo na época era tão grande que um padre chegou a questionar se Jesus deixaria a França para fazer milagres no sertão do Ceará. Por isso, Dom Joaquim não aceitou a primeira comissão e escolheu outra, com o objetivo de desmistificar os fatos. Infelizmente, a segunda comissão recorreu a práticas fora do aceitável com a Beata Maria de Araújo. O padre tirou o véu dela e a obrigou a ficar com a boca aberta por alguns minutos enquanto ele colocava a hóstia. No entanto, nada aconteceu naquele dia, e a Beata que relatava falar com Jesus e com Nossa Senhora, alegou que o padre da comissão não estava em estado de graça. Isso foi considerado uma ofensa para o sacerdote, que sentiu-se desrespeitado diante de todos. O fato é que o milagre já havia acontecido diversas vezes, mas naquele dia, nada aconteceu. A segunda comissão voltou para Fortaleza com um parecer diferente, afirmando que tudo não passava de mentira. A partir daí, começou o maior de todos os calvários do padre Cícero, que foi suspenso de sua ordem e proibido de celebrar qualquer ato religioso. Além disso, as pessoas que buscassem batizar seus filhos com o nome de Cícero ou Cícera não receberiam o sacramento do batismo. O sacerdote sofreu muito, mas nunca se levantou contra a igreja. Ele foi exilado e obrigado a deixar Juazeiro e sua mãe, mudando-se para Salgueiro, em Pernambuco. Mas a perseguição continuou e surgiu acusações de comunicação com Antônio Conselheiro em Canudos e uma suposta tentativa de preparar uma guerra civil. O padre que o acolheu chegou a enviar uma carta para o bispo negando as acusações. Padre Cícero, com a ajuda de amigos, foi até Roma para se reconciliar com a igreja e pedir permissão para exercer seu ministério novamente. Depois de muito tempo em Roma, o Papa Leão XIII, permitiu que Padre Cícero tivesse seu ministério restituído e voltasse a celebrar missas. Ao retornar ao Brasil, Dom Joaquim, que continuava bispo da região, proibiu o padre Cícero de celebrar em Juazeiro. No entanto, o sacerdote continuou a celebrar em outras capelas de povoados próximos, e a multidão seguia em procissão para acompanhar as celebrações. Entretanto, as calúnias e difamações não cessaram e acabaram chegando aos ouvidos do bispo. Como resultado, Padre Cícero foi suspenso da ordem pela segunda vez. Em determinado momento, o bispo obrigou a subir em um palanque para negar os fatos de Juazeiro diante de todos. O padre, com o coração pesado, leu o texto preparado previamente para ele e negou tudo o que havia acontecido. Mas, apesar de sua negação pública, ele sabia que não podia negar a verdade em seu coração. A multidão começou a protestar contra a injustiça e maldade do acontecimento, mas o padre optou por obedecer. Em um dia posterior, alguém perguntou a ele sobre os milagres de Juazeiro, e ele respondeu que não poderia negar o que tinha visto e vivido, mas que, se a igreja havia condenado, ele também condenava. De fato, o Vaticano acabou condenando tudo e enviou punições tanto para o padre Cícero quanto para a Beata. O bispo, por sua vez, escreveu várias cartas pastorais que foram enviadas para toda a arquidiocese, manchando a reputação do padre. Padre Cícero ficou famoso pelos milagres realizados em Juazeiro e muitos fiéis foram morar lá. Mas a chegada de Floro Bartolomeu da Costa, um médico da Bahia, ao tinha esse mesmo interesse religioso, mas muito inteligente e estudado ele criou uma relação de influência com padre Cícero e batalhou pela independência de Juazeiro, mas também causou muitos problemas com as autoridades locais. Isso acabou levando as pessoas a culparem padre Cícero pelos conflitos, uma vez que em 22 de junho de 1911, o padre tinha se tornado o prefeito do município recém-formado. Deixamos claro que não vamos entrar em detalhes da vida política de padre Cícero, pois deixaremos para um outro vídeo. Então se você gosta desse conteúdo já curte e se inscreve no nosso canal. Em meio às batalhas, Floro Bartolomeu mandou chamar Lampião a Juazeiro em nome de padre Cícero. Lampião, que era devoto do padre, recebeu a carta e foi até lá. Quando padre Cícero soube da carta a presença de Lampião e dos seus homens já estavam na cidade, o padre foi até ele e pediu que não levantasse armas ali e deu a ele um rosário de presente, pedido que Lampião se convertesse. Padre Cícero morreu em 20 de julho de 1934, atraindo milhares de pessoas em prantos para o seu sepultamento. Em 15 de setembro de 2008 foi realizada a elevação do Santuário de Nossa Senhora da Dores de Juazeiro, construída por padre Cícero, à condição de Basílica Menor, pelo Papa Bento XVI, o que já indicava um que a Santa Sé estava voltando a analisar o caso do padre. No dia 20 de agosto de 2022 Vaticano autoriza a abertura de processo de beatificação do padre Cícero, o anúncio foi realizado pelo bispo Dom Magnus Henrique, abre aspas. Queridos filhos e filhas da Diocese do Crato, Romeiros de todo o Brasil. É com grande alegria que vos comunico nesta manhã histórica que recebemos oficialmente da Santa Sé, por determinação do Santo Padre, o Papa Francisco, uma carta do Dicastério das Causas dos Santos, datada do dia 24 de junho de 2022. Recebemos a autorização para a abertura do processo de beatificação do padre Cícero Romão Batista que, a partir de agora, receberá o título de servo de Deus. Fecha aspas. Disse o bispo.